E você confere agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado para amanhã, 5 de setembro. O candidato do PSD, Belivaldo Chagas, pela manhã tem agenda administrativa e à noite participa de mini-carreata na Zona Oeste de Aracaju. O candidato, doutor Emerson, do Rede, à tarde concede entrevista a uma emissora de rádio em Buquim. À noite faz panfletagem na Universidade Federal de Sergipe e em faculdade aqui de Aracaju. O candidato Eduardo Amorim, do PSDB, participa de votação no Senado Federal. A candidata do PSTU, Gilvani Santos, pela manhã concede entrevista a emissoras de rádio. À tarde reúne-se com assessoria e à noite faz transmissão ao vivo em rede social. A assessoria do candidato do PSL, João Tarantella, não enviou sua agenda. O candidato do PSOL, Márcio Souza, pela manhã concede entrevista a emissoras de rádio e à tarde participa de debate no Cinde Fisco. O candidato do DEM, Mendonça Prado, pela manhã vai estar no Mercado Central de Aracaju e à noite faz caminhada no conjunto Eduardo Gomes. O candidato Milton Andrade, do PMN, pela manhã participa de reunião com liderança. À tarde almoça com liderança e à noite participa de reunião na Adase. O candidato do PSB, Valadares Filho, pela manhã faz panfletagem e participa de reunião com agentes comunitários de saúde. À tarde faz panfletagem e à noite participa de mini-carreata na zona norte da capital. Márcio Souza